Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Esta igreja que aqui Tanto é pisada É criticada Sofre tanta humilhação Pois brevemente Ela vai ser arrebatada E vai embora com Jesus para Sião Por isso nós sofremos com prazer Porque sabemos que está chegando a hora De um para o outro poder assim dizer Prepara em mão Está chegando a hora 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 Da igreja de Cristo ir embora Essa igreja vai embora com Jesus Vai para o céu Para as bodas do Cordeiro E este mundo vai ficar sem ver a luz E o infiel vai gritar de desespero Porque já não haverá Porque já não haverá mais livramento Grandes senhores que aqui jamais se viram Porque já aconteceu o arrebatamento E a igreja de Cristo já subiu Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora Amém